MÚSICA 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 É com muito carinho que nós saudamos a você, telespectador da Novo Tempo, sintonizado no programa Bíblia Fácil. Nós temos um encontro semanal, onde abrimos a Palavra de Deus e aprendemos mais e mais dos ensinos de Jesus. Você é muito bem-vindo. Na próxima hora, vamos estar juntos para aprendermos um pouquinho mais daquilo que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Esse é um tema muito especial, um tema que suscita muitas dúvidas, muitas discussões, mas vamos deixar que a Bíblia nos responda e nos diga o que Jesus ensinou sobre a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Se você quiser ter acesso às nossas palestras escritas, o tema está aqui na minha mão, é Ensinos de Jesus. Você pode solicitar o nosso guia, é um presente da Novo Tempo para você. Você pode entrar em contato conosco por telefone, lembrando sempre que você pode ligar em horário comercial. O nosso número é 012-2127-3121. Se você quiser, você pode também mandar um WhatsApp para o nosso WhatsApp da Escola Bíblica. O nosso número é 129-8100-1615. Se você quiser, acesse agora a nossa página na internet, novotempo.com.br Bíblia Fácil, e lá você vai poder solicitar esse guia através de um autoatendimento. Todas essas opções foram criadas para que você não fique sem esse material. Lembrando que é um presente da Novo Tempo para você. E quem patrocina tudo isso é o nosso amigo Anjo da Esperança. Obrigado a você que é Anjo da Esperança. E se você não é ainda, você pode se tornar. Basta ligar para nós aqui no Novo Tempo em horário comercial, 021-27-3030, e se tornar um Anjo da Esperança. Nós estamos aqui nos estúdios da Novo Tempo em Jacareí, São Paulo, com um grupo de 10 amigos que vieram de vários estados. Dessa temporada temos gente de Minas Gerais, aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e também são esses, né? Espírito Santo. E do Espírito Santo. Então são pessoas vindas de vários estados e estamos ao longo dessas semanas aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. O tema aqui hoje, que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Chegamos então ao nosso quarto estudo. Queria convidar você a tomar a sua Bíblia e nós vamos juntos aprender sobre esse tema. Antes, porém, vamos orar pedindo a bênção de Deus para o estudo? Nosso Pai querido, mais uma vez nos reunimos com esse grupo de amigos e com todos aqueles que nos acompanham pela Novo Tempo para aprendermos mais da Tua Palavra. Queremos convidar o Deus Espírito Santo que esteja em nosso meio. Vamos estudar a respeito dEle. O Espírito Santo é um mistério extraordinário, mas a Tua Palavra traz luz sobre esse Deus maravilhoso e queremos compreender um pouquinho melhor esse assunto. Por isso, Pai, abra nossa mente e também o nosso coração para que nós entendamos a Tua vontade para a nossa vida e o fazemos em nome de Cristo. Amém. Eu queria começar lendo uma promessa feita por Jesus lá no Evangelho de São João. Você pode ler comigo João capítulo 14 versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. vós o conheceis porque Ele habita convosco e estará em vós. A promessa de Cristo para os discípulos foi e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Nós estamos em João capítulo 14 e nesse capítulo nós temos a despedida de Cristo dos discípulos. Nos versículos 1 a 3 Jesus falou não se turbe o vosso coração credes em Deus credes também em mim na casa de meu Pai há muitas moradas se assim não fora vou-lo teria dito vou preparar-vos lugar. Então Jesus disse eu estou indo para o céu preparar um lugar para vocês vocês não fiquem tristes esse é o significado de não se turbe o vosso coração não se entristeça esse é o significado eu vou preparar lugar mas eu voltarei agora enquanto eu estiver lá preparando lugar eu vou rogar ao Pai e Ele enviará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco. Então foi o próprio Jesus Cristo quem orou ao Pai pedindo que Deus enviasse para os discípulos outro Consolador e aqui vale a pena conhecermos um pouquinho mais da língua grega língua em que o Novo Testamento foi escrita. A palavra outro na língua portuguesa ela tem apenas um significado você diz assim este é um microfone este aqui é outro microfone é a mesma palavra os microfones são bem parecidos mas é outro eu posso dizer que eu estou usando um tênis e você está usando outro tênis mas serem bem diferentes mas a palavra é outro na língua grega não quando o grego quer dizer que é um outro igual ele usa uma palavra se ele quer dizer que é o outro diferente ele usa outra palavra então você tem na língua grega duas palavras gregas para outro quando o grego usa alós significa um outro mas da mesma espécie quando se usa a palavra héteros significa outro mas de uma espécie diferente e aqui em João 14 quando Jesus falou assim eu vou rogar ao pai e ele vos dará outro consolador que palavra você acha que Jesus usou alós eu vou dar um outro mas igual a mim o espírito que virá ele é igual a mim e se Cristo é igual ao pai o espírito é igual ao pai então é o próprio Cristo quem nos ensina que o espírito santo é Deus muitos por aí não ensinam isso e ensinam até outras coisas ensinam que o espírito é apenas uma força ativa que o espírito é um anjo mas que o espírito não é Deus mas a bíblia ensina o contrário a bíblia ensina que o espírito santo é Deus ou seja tudo que Deus o pai é o espírito é tudo que Deus o filho é o espírito é então se o pai é unipotente o espírito é se o pai é unipresente o espírito é se o pai é uniciente o espírito é esse assunto não é tão fácil de se compreender porque para a mentalidade hebraica aonde a bíblia foi produzida para eles era mais fácil entender isso do que para nós principalmente nós do ocidente ao mesmo tempo que você tem três personalidades diferentes Deus o pai Deus o filho e Deus o espírito eles são um no sentido da sua unidade porque eles são unidos em propósito unidos em poder unidos em na sua essência eles estão unidos mas são três pessoas distintas só que as três pessoas da divindade elas possuem os mesmos atributos e essa é uma verdade que o próprio Jesus ensinou através desse texto nós podemos chegar a essa conclusão que o espírito santo seria um outro igual a Cristo igualzinho a ele quando você olha para os atributos de Deus na bíblia você descobre que Deus é uniciente unipresente ele é eterno imutável ele é bondade ele é amor ele é unipresente ele é criador e quando você olha para os textos da bíblia falando do espírito santo você encontra a mesma coisa o espírito santo também é uniciente é unipotente é unipresente e um outro detalhe pode se blasfemar do espírito e ainda no programa de hoje nós iremos aprender o que é o pecado de blasfêmia contra o espírito também chamado de pecado imperdoável vamos entender esse assunto hoje mas vamos ver uns outros textos da bíblia para entendermos como funciona o Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito para provar que são pessoas distintas nós temos por exemplo a cena do batismo de Cristo você pode abrir a sua bíblia um instante aí no evangelho de São Mateus todos os evangelhos vão registrar o batismo de Jesus pelo menos os sinóticos né Mateus Marcos e Lucas mas dê uma olhadinha em Mateus no capítulo 3 você tem Mateus capítulo 3 a partir do verso 13 o batismo de Jesus na página 634 página 634 e aqui em Mateus capítulo 3 verso 13 Mateus escreve como aconteceu o batismo de Cristo e o texto diz assim por esse tempo por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse ele porém o dissuadia dizendo eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim mas Jesus lhe respondeu deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça então ele o admitiu batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis que uma voz do céu que dizia este é meu filho amado em quem me compraso você percebe que na cena do batismo de Cristo há uma manifestação das três pessoas da divindade o Deus filho está sendo batizado por seu primo João Batista quando ele sai da água o Espírito Santo desce sobre ele e o unge e lá dos céus o pai diz este é meu filho amado em quem me compraso você tem os três seres da divindade envolvidos numa única cena então quem ensina por aí que Deus Espírito é o mesmo que Deus o Pai ou é o próprio Jesus não está atento a textos da Bíblia como este que faz uma clara separação entre os três seres são personalidades distintas não é o mesmo Deus que se apresenta de três formas não são três personalidades distintas Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito quando Jesus nos orientou também a respeito do batismo quando ele disse vocês vão e batizem a ordem de Cristo foi batizem em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Jesus falou no Ede Portanto fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo as pessoas devem ser batizadas em nome da trindade em nome de Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo então o ensino claro da Bíblia é que o Espírito Santo ele é uma personalidade e ele é Deus todos os atributos que o Pai e o Filho tem o Espírito possui e nós vivemos num tempo onde essa doutrina a doutrina do Espírito Santo tem sido tremendamente deturpada inclusive os dons do Espírito Santo os dons espirituais e nós temos que olhar para a Bíblia em busca de respostas Jesus prometeu em João 14 que enviaria outro Consolador quando é que ele cumpriu essa promessa vamos ler três textos para descobrimos quando é que essa promessa foi cumprida João 7 39 isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem pois o Espírito até aquele momento não fora dado porque Jesus não havia sido ainda o que? glorificado por esse texto de João 7 39 nós entendemos que o Espírito Santo só seria enviado à terra após a glorificação de Jesus e aqui nós temos uma das cenas mais lindas da palavra de Deus que vai ser descrita por um salmo messiânico eu queria que você fosse comigo lá para o livro de salmos agora lá para o antigo testamento e dê uma olhadinha comigo no salmo 24 este é um dos mais lindos salmos na minha opinião salmo 24 o título que aparece aqui na minha bíblia a vinda do rei da glória o salmo 22 é um salmo messiânico também ele fala a respeito do sofrimento do Messias eu não sei se você sabia disso mas no salmo 22 olha por exemplo para o versículo 7 todos os que me veem zombam de mim afrouxam os lábios e meneiam a cabeça olha o versículo 12 muitos touros me cercam fortes touros de bazã me rodeiam contra mim abrem a boca como faz o leão que o despedaça e ruge olha para o versículo 16 cães me cercam um assúcio de malfeitores me rodeia traspassaram minhas mãos e os pés é um salmo messiânico ele está falando do sofrimento da cruz quando você vai para o salmo 23 é o salmo do bom pastor um dos salmos mais conhecidos da bíblia e quando você vai para o salmo 24 é o salmo que fala sobre a vinda do rei da glória o que significa isso olha comigo para o versículo 7 salmo 24 7 levantai-vos ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é o rei da glória o senhor forte e poderoso o senhor poderoso nas batalhas levantai-vos ó portais eternos as vossas cabeças levantai-vos ó portais eternos para que entre o rei da glória quem é esse rei da glória é o senhor dos exércitos ele é o rei da glória você percebe que esse salmo foi composto por Davi em antífonas e sabe quando é que essas palavras proféticas se cumpriram? Após Cristo ascender aos céus ele morreu na sexta-feira ressuscitou no domingo ficou com os discípulos ainda 40 dias e depois de 40 dias ele disse para os discípulos vocês vão para Jerusalém e lá em Jerusalém vocês esperem a promessa do Pai a promessa de que nós vamos enviar o Espírito e os discípulos ficaram em Jerusalém durante 10 dias então 40 dias Jesus com os discípulos mais 10 dias no cenáculo em oração, enteraram 50 dias Jesus foi crucificado na Páscoa e 50 dias após a Páscoa acontecia a festa de Pentecostes e a palavra Pentecostes quer dizer isso 50 após a Páscoa no Pentecostes é que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos em que circunstâncias Jesus foi glorificado no céu e depois que ele foi glorificado é que veio o Espírito e como foi essa glorificação? o Salmo conta um pouco disso quando Jesus se aproximava do trono de Deus na sua volta para o céu depois de 33 anos na terra anjos cantavam de um lado levantai-vos, ó portais eternos para que entre o Rei da Glória uma multidão de anjos cantava do outro lado mas quem é o Rei da Glória? e eles perguntavam apenas para ouvir a resposta e os outros anjos respondiam Ele, forte nas batalhas Ele é o Rei da Glória sabe o que é esse Salmo? é um Salmo de recepção de Cristo no céu após 33 anos fora e quando Ele é levado perante ao Pai Cristo é glorificado no sentido de que o Pai aceita o sacrifício que Ele fez em prol da humanidade e quando Cristo é glorificado o Espírito é enviado à terra é por isso que você tem os discípulos recebendo o Espírito Santo no dia de Pentecostes tudo fazia parte de um calendário divino cada evento foi determinado pela profecia por isso disse João o Espírito só foi dado depois que Cristo foi glorificado Vanessa? Pergunta, pastor quando o Espírito Santo veio aos apóstolos tem uma passagem que fala que eles falaram em línguas e hoje algumas denominações dizem que quando você realmente tem o Espírito Santo você fala em línguas e até hoje eu tenho essa dúvida gostaria que você me esclarecesse você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2 e nós vamos tirar a sua dúvida Atos capítulo 2 aqui está o relato bíblico da descida do Espírito Santo então Cristo foi glorificado e o Espírito é enviado à terra página 728 Página 728 Atos capítulo 2 aí diz o versículo 1 ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito desconcedia que falassem você lendo o texto com muita atenção você já percebe algumas coisas a primeira delas quando os discípulos receberam o Espírito Santo eles passaram a falar em outras línguas lembra do texto que a gente acabou de analisar aqui outro consolador agora é a palavra outra língua você não encontra na Bíblia o termo estranho língua estranha não existe isso na Bíblia o que existe na Bíblia é outra língua então a pergunta é quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos que língua eles falaram? outra língua agora lendo o próprio texto vai nos dar uma pista a mais para entendermos o assunto dê uma olhadinha ainda no capítulo 2 agora para o versículo 8 e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua o que? materna o que é uma língua materna? é uma língua que se fala em alguma nação leia o verso 9 somos partos medos elamitas os naturais da Capadócia Mesopotâmia Ásia Frigia Pranfilia Judéia do Egito das regiões da Líbia e mediações de Sirene e romanos que aqui residem em Jerusalém tanto judeus como proséritos cretenses e arábios como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus se você contar aqui no texto relata diz 14 nações você tinha 14 nações que não falavam nem o grego e nem o aramaico língua que os discípulos falavam por que é que Deus deu o dom de línguas aqui no Pentecostes? porque era a única maneira que Deus tinha de alcançar essas 14 nações e quando veio o Espírito Santo sobre eles eles começaram a pregar na língua das pessoas que ali estavam com isso a gente pode concluir várias coisas primeiro o Espírito Santo só vai dar o dom de línguas quando houver necessidade haviam 14 nações que não falavam a língua dos discípulos havia necessidade real do dom de línguas eu pergunto dentro de uma igreja onde todo mundo fala o português e se entende Deus vai dar o dom de línguas a necessidade não segundo quando houver necessidade e Deus der o dom que língua o crente vai falar uma língua estranha não uma língua materna uma língua materna falada por alguma nação a quem Deus quer alcançar terceiro Paulo vai ensinar em 1 Coríntios 12 que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo como lhe apraz se é o Espírito quem escolhe dar esse dom para você e esse para você você não pode pretender que todos nós tenhamos o dom de línguas esse é o grande erro do pentecostalismo quando o movimento pentecostal ensina que quem recebe o Espírito Santo tem que falar línguas ele está ensinando uma mentira porque é o Espírito Santo quem dá os dons então quer dizer que alguns vão ter o dom de língua outros não mas quando ele for dado será uma língua materna e quando houver a necessidade bom nós iremos para o intervalo mas quando voltarmos eu quero voltar ainda nesse ponto que eu tenho mais um detalhe para explicar para você por isso não saia daí a gente já volta estamos de volta com o programa Bíblia Fácil obrigado por sua audiência por sua participação no programa solicitando os nossos materiais vai aparecer para você aqui o nosso estudo gratuito as formas de contato você pode solicitar e receber aí na sua casa lembrando que essa mesma temática que estamos estudando aqui também está sendo apresentada em nossas igrejas aos domingos à noite entre no site encontreumaigreja.com.br descubra uma igreja perto da sua casa e nos faça uma visita você será muito bem recebido com todo o carinho que você merece quando terminamos o primeiro bloco a Vanessa havia perguntado a respeito do dom de línguas e nós começamos a explicar e certamente eu tenho agora me assistindo alguém que é membro de uma igreja pentecostal neopentecostal talvez católico carismático e que fala em línguas o que já experimentou passa por essa experiência e ficou alguma dúvida na sua mente eu queria gastar um pouquinho de tempo a mais para que ficasse claro para você e dizer para você o seguinte dom de línguas na Bíblia não é falar uma língua ininteligível uma língua que ninguém entende mas pastor eu sou uma pessoa sincera e eu falo eu acredito nisso e por que você fala você fala porque te ensinaram na igreja que se você tivesse o Espírito Santo você falaria e você como busca pelo Espírito Santo acabou em algum momento nesse culto entrando na onda se eu posso usar essa expressão e começou a falar coisas que mesmo você não entende e eu pergunto para você com todo carinho quando você fala em línguas você entende o que você fala eu imagino que a resposta seja não ah pastor mas Paulo diz que deve haver um intérprete na igreja não Paulo está falando de um problema que havia em Corinto e é uma outra situação quando se ensina que a pessoa que recebe o Espírito Santo fala em línguas obrigatoriamente isso é uma evidência está se ensinando uma coisa que não é bíblica você tem várias pessoas na Bíblia que foram cheias do Espírito Santo e que nunca falaram em línguas o próprio Jesus Cristo é uma evidência disso Estevam um dos diáconos da igreja primitiva era um homem cheio do Espírito Santo e não está escrito que ele falou em línguas e outros exemplos mais então o dom de língua só vai ser dado quando houver necessidade e essa necessidade é alguém que não entenda a língua que nós falamos e ainda assim só vai acontecer quando o Espírito Santo quiser dar esse dom porque é dele a atribuição de distribuir e não eu querer eu não posso usar o Espírito é o Espírito quem me usa eu não posso querer as coisas do Espírito do meu jeito as coisas espirituais se discernem espiritualmente por isso amigos pode ser que alguns dos que estão assistindo a gente vivam dentro de uma igreja mas frustrados sabe por quê? porque estão há décadas na igreja e nunca falaram em línguas e se sentem cristãos de segunda categoria porque nunca falaram em línguas e acham que não são batizados isso não é verdade você pode ser batizado pelo Espírito Santo mas a evidência do batismo não é o falar em línguas a evidência do batismo são os frutos do Espírito é o que vai ensinar Paulo em Gálatas 5 22 e 23 Gabriel eu tenho uma dúvida sobre o que quais seriam as evidências do batismo com o Espírito Santo como seria atualmente eu mencionei uma delas há pouco uma pessoa que tem o Espírito ela produz os frutos do Espírito nós não lemos esse texto aqui ainda eu já mencionei duas vezes mas vamos olhar um pouquinho para Gálatas capítulo 5 está na página 786 páginas 786 Gálatas capítulo 5 verso 22 e 23 Paulo diz assim mas o fruto do Espírito é amor alegria paz longa-nominidade benignidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio contra essas coisas não há lei então quem tem o Espírito Santo produz estes frutos esta é a evidência uma outra evidência de onde tem o Espírito é apresentada em João 13 35 quando Jesus disse assim nisto conhecerão todos que sois meus discípulos se tiver desamor uns para com os outros é isso que evidencia o termos ou não o Espírito Santo Paulo pastor uma dúvida aqui aprendemos que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão minha pergunta seria a seguinte estaria pecando essas pessoas contra o Espírito Santo ao falarem em línguas eu vou entrar em detalhes hoje ainda sobre o pecado contra o Espírito Santo e o que que é o pecado contra o Espírito Santo mas uma pessoa que está falando em línguas ela não diria que ela está em pecado até porque as pessoas são ensinadas a falar em línguas são ensinadas a buscar essa experiência de glossolalia todos os cultos então elas estão buscando pelo desejo que elas têm de serem cheias do Espírito então não diria que isso é pecado agora pode ser pecado em alguma situação pode quando alguém falsifica o dom para tentar manter a sua posição de autoridade e poder porque isso é possível porque já que no movimento pentecostal e neopentecostal o falar em línguas é uma evidência de batismo algumas pessoas falsificam a língua para dizer que tem o Espírito para manter a sua posição de autoridade espiritual então aquele que faz isso abertamente descaradamente com essa intenção ele está sim em pecado ok? Gabriel? eu vejo uma contradição nas igrejas atualmente que muitos até se orgulham em dizer que não conseguem controlar e pulam e fazem mas um dos frutos do Espírito é o domínio próprio eu vejo uma contradição nisso e outra que nós temos que aprender as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no Novo Testamento algumas delas falaram em línguas outras não mas você não vai ver nenhuma manifestação física de rolar deitar gritar ou pular isso não existe na Bíblia você não vai encontrar isso em lugar nenhum então não venha me dizer que a gritaria que pular rolar é obra do Espírito o Espírito não te lança por terra quem lança no chão é o diabo o Espírito só ergue o Espírito só nos levanta só nos eleva quem lança por terra é o diabo essa história de que eu tenho o Espírito e saio rolando fico pulando e gritando onde está isso na Bíblia onde você encontra essa orientação aqui nesse livro o que está acontecendo hoje com muitas igrejas é o que nós já abordamos aqui em outros programas a pessoa lê um texto do jeito dela e quer interpretar do jeito que ela quer interpretar para ensinar a igreja e acontece que muitos membros acabam sendo cativos desse líder espiritual e como você mencionou outro dia se você questionar o ensino do pastor é questionar a sua autoridade é ser chamado o que palavra você usou? um rebelde rebelde porque está questionando eu estou falando para alguém que na sua igreja acontece isso lá se diz que é o Espírito Santo e todo mundo começa a pular todo mundo cai rola pelo chão eu queria que você questionasse o seu pastor e perguntasse pastor onde está nesse livro aqui a evidência de que isso é o Espírito Santo quando é que alguém foi batizado com o Espírito Santo e teve esse comportamento me dá um exemplo e sabe o que vai acontecer? você vai ser taxado de rebelde porque quando você desafia certas autoridades pastorais de bispos missionários autodenominados missionários você é tratado de forma diferente você passa a ser perseguido e ridicularizado por quê? porque muitos não tem uma resposta para te dar na Bíblia eu tenho um conselho para você sai de igreja assim sai dessa igreja se a igreja não quer ensinar a Bíblia como ela é e se a igreja não quer provar pela Bíblia as coisas que acontecem ali dentro da igreja não é um ambiente para você ficar você que é um cristão sincero sabe por quê? o ambiente para você ficar é onde se estuda a palavra de Deus aonde se livra é exaltado é examinado em todo culto e onde tudo que nós fazemos tem a sua base nele se isso não acontece na sua igreja sai dela você corre um sério risco de ser envolvido nesses enganos e perder a sua salvação eu estou dizendo isso para você porque a Bíblia é quem manda dizer lá em Apocalipse 18.2 18.4 Deus diz assim para o seu povo sai de Babilônia povo meu em Babilônia em Apocalipse é confusão se a igreja é uma igreja de confusão se todo mundo grita se ninguém entende ninguém se não há claro ensino se não há leitura e explicação da palavra isso é confusão sai disso se você quer vida eterna você tem que buscar a palavra tem que buscar a compreensão da verdade e não confiar a vida inteira no que disse o pastor o missionário o bispo o sacerdote quem quer que seja mesmo aqui a gente não ensina aqui que você deve confiar no que eu estou dizendo o que eu digo aqui é que você tem que pegar a sua Bíblia e conferir para saber se o que nós estamos dizendo é bíblico ou não é por isso que a gente oferece para você um curso grátis um guia grátis porque lá tem todos os textos e talvez você não consiga ler junto com a gente porque são muitos mas você tem eles de forma impressa e você pode em casa conferir texto por texto e dizer se o pastor Aril está falando a verdade ou não para você tomar a decisão o mesmo é com vocês nós estamos juntos há quatro semanas vocês tem que perguntar escuta o que ele está falando está provando na Bíblia ou ele está inventando o nosso trabalho aqui é estudar a Bíblia é deixar esse livro falar então quando a Bíblia fala o argumento humano perde o seu valor é a Bíblia tem que ser a palavra de Deus bom fizemos um largo parêntese que eu achei importante vamos voltar a mais dois textos a respeito da promessa do Espírito Santo João 20 e 22 e havendo dito isso soprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo agora aqui Cristo já estava glorificado o Espírito já poderia ser dado e em Atos 2,4 é o texto que nós lemos que estavam todos reunidos em Jerusalém quando eles receberam o Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas não línguas estranhas essa expressão não aparece na Bíblia eles falaram em outras línguas das 14 nações que em Jerusalém estavam no dia em que o Espírito Santo foi derramado então o palco do derramamento do Espírito foi na cidade de Jerusalém no dia de Pentecostes do ano 31 o ano da crucifixão de Jesus Cristo o Espírito Santo veio e qual seria a obra dele? João 14,26 mas o Consolador o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito primeira obra do Espírito ele vem para nos fazer lembrar dos ensinos de Jesus então quando eu leio a Bíblia é o Espírito que me ajuda a fixar esse conteúdo é ele que me ajuda a memorizar ele que me ajuda a guardar aquilo que Jesus ensinou e a nos fazer lembrar segundo quando ele vier ele convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo a função do Espírito é levar o homem à conversão ao arrependimento e no verso 13 quando ele vier ele vos guiará a toda a verdade eu gosto desse texto o Espírito não conduz a verdades parciais o Espírito conduz a toda a verdade qualquer pessoa que se submeta ao poder do Espírito Santo vai ser conduzido a toda a verdade não verdades parciais e nessa temporada que vamos estar juntos aqui nós vamos estudar muitas verdades que eu tenho certeza que algumas delas serão novidades para vocês talvez temas que vocês nunca ouviram falar mas o Espírito nos conduz a toda a verdade agora quando a verdade é apresentada eu posso ter duas atitudes eu posso aceitá-la como a verdade da palavra de Deus ou eu posso rejeitá-la e dizer eu não quero isso para mim Deus respeita isso se eu não quer Deus respeita agora a Bíblia ensina aquilo que o homem semear isso também ele vai ceifar e nós ceifaremos no futuro as escolhas que hoje nós fazemos isso vale para você que está nos ouvindo a nossa função no programa Bíblia Fácil é ensinar toda a verdade que o Espírito nos revela e quando você aprende as verdades você então decide o que você vai fazer com essa verdade você pode aceitar ou você pode recusar você pode aceitar essa verdade mudar de comportamento mudar de vida mudar de igreja ou você pode não dizer ah isso aí parece mas eu não quero saber e continua do mesmo jeito você pode você tem nível arbítrio agora amanhã eu e você vamos escolher os frutos das nossas escolhas das nossas decisões mas quem se submete ao Espírito Santo será conduzido a toda a verdade ele não só conduz ele nos convence ele nos ajuda a andar por esse caminho que é a senda da obediência por isso meus amigos a palavra de Deus não falha em ensinar para nós qual é a disposição que Deus tem para dar o seu Espírito Deus anseia dá para nós olha o que diz o texto ora se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem Jesus disse antes desse verso se um filho de vocês pedir um pão você dá uma pedra e se pedir um peixe você dá uma cobra certamente não ora se vocês que são pais e são os maus são maus sabem dar boas coisas aos filhos quanto mais o Pai vai dar o Espírito Santo a quem pedir então Deus está disposto a dar seu Espírito por que que nós não o recebemos porque talvez não pedimos porque todo aquele que buscar o Espírito ele o receberá e um último detalhe de hoje segundo Jesus para qual pecado não há perdão é o pecado contra o Espírito Santo Jesus disse assim em Mateus 12 por isso vos declaro todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem ser-lhe a isso perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será isso perdoado nem nesse mundo nem no porvir ou seja para todo pecado há perdão menos para um disse Jesus se você blasfemar contra o Espírito Santo o que que é blasfemar contra o Espírito Santo é o Espírito tentar te mostrar que você está vivendo um pecado e você não ouve a voz dele você não quer ouvir ele te mostra isso está errado e você insiste isso não está certo e você insiste e ele vai te alertando e quanto mais você rejeita o Espírito e se você rejeitar e rejeitar e rejeitar a voz dele vai enfraquecendo na sua consciência e se chegar ao ponto de você não mais ouvir a voz dele você não tem como mais se arrepender porque é ele quem te leva ao arrependimento e se você se colocar numa posição fora do alcance do Espírito aí pra você não há mais arrependimento ou seja você cometeu o pecado contra o Espírito Santo muitas pessoas têm medo e me perguntam pastor como é que eu sei se eu pequei ou não contra o Espírito Santo é muito simples se você em algum momento sente uma impressão de Deus chamando pra perto dele se você sente o desejo às vezes de conhecer mais a palavra de Deus de se relacionar com ele isso são evidências de que o Espírito ainda trabalha na sua mente e você pode Igor você tem uma pergunta na verdade não é uma pergunta o meu primo ele sempre diz pra nós que se você faz essa pergunta ainda tem chance se você ainda faz a pergunta é porque ainda há esperança é verdade isso mesmo assim meus amigos a blasfemia contra o Espírito Santo é você rejeitar a voz do Espírito e se nós insistimos na rejeição dessa voz e insistimos no pecado conhecido pode chegar ao ponto do Espírito nos abandonar e aí sim não há mais esperança de salvação esse é o pecado imperdoável do qual falou Jesus por isso convite pra vocês hoje é você crê no Deus Espírito Santo como seu consolador amigo e ajudador você vai buscar receber o seu batismo diário e a também ajudar outras pessoas a conhecer mais a respeito de Cristo eu e você devemos buscar por esse Espírito você que nos assiste em casa você é motivado a buscar por esse Espírito não buscar por esse Espírito como evidência de que eu vou falar em línguas estranhas nada disso buscar o Espírito pra que você seja uma pessoa cheia para produzir os frutos do Espírito que nós lemos aqui hoje em Gálatas 5 22 e 23 pra ser o melhor esposo uma melhor esposa um melhor filho um melhor pai uma melhor mãe uma melhor filha pra ser o melhor amigo pra ser uma pessoa boa pra ser uma luz onde quer que você esteja e é do Espírito que nós necessitamos sabe o Espírito Santo é a maior bênção que o céu tem a nossa disposição e nós aprendemos de que se suplicarmos o Espírito e recebê-lo e recebermos após ele virão todas as outras bênçãos tudo o que você precisa tudo virá após o Espírito porque o Espírito Santo é a maior bênção o maior tesouro que o céu tem pra nos oferecer Jesus disse eu vou mas eu vou enviar um outro Consolador Arautos do Rei vai cantar essa música agora Arautos do Rei vai cantar que quando Cristo esteve nessa terra ele prometeu um outro Consolador ele disse eu vou mas eu vou enviar outro Consolador pra estar convosco todos os dias pra ser conforto na partida dele e Jesus partiu e enviou o Espírito isso foi há dois mil anos atrás há dois mil anos nós temos o privilégio de termos o Espírito como disse Cristo morando em nós e todo aquele que desejar será cheio do Espírito é por isso que Paulo fala aos textalonicenses enchei-vos do Espírito o que é encher do Espírito é permitir que ele inunde a sua vida não pra você usá-lo você não pode usar o Espírito é o Espírito quem usa você então você é cheio do Espírito quando você quer ser um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas agora se você não quer abençoar a vida de outro se você não quer ser uma benção na vida dos outros o Espírito nunca virá sobre você sabe por quê? porque o Espírito não é egoísta você quer ver uma prova disso? o Apocalipse fala do trono de Deus o Pai do trono do Cordeiro mas não fala do trono do Espírito sabe por quê? o Espírito Santo é um ser tão humilde que não está preocupado com isso e ele só vem também para pessoas humildes ele só é derramado sobre pessoas que querem beneficiar o próximo quem vive para si está longe do Espírito quem quer viver para si quem só sabe olhar para o umbigo quem só pensa em si mesmo nunca vai ter esse Espírito mas eu e você podemos ter ele pode mudar o nosso mau coração ele pode fazer isso ele tem poder de mudar o nosso coração de fato nós precisamos de uma mudança porque a menos que ela aconteça nós vamos nos perder eu estou falando eu estou falando para alguém em casa que tem buscado por esse Espírito mas aprendeu hoje que tem buscado da forma errada tem buscado uma evidência que não é bíblica ou tem até falado línguas que nada a ver tem com a Bíblia bom o Espírito está aí do seu lado para literalmente te ungir o Espírito está aí agora do seu lado para fazer de você uma pessoa cheia cheia para que? para abençoar a vida de outros é para isso que vem o Espírito enquanto você ouve essa canção ore para que o Espírito batize você abra esse coração duro esse coração insensível se entregue a esse Deus maravilhoso e permita que o Espírito Santo faça em você a mudança que você tanto precisa pense nisso eu vos enviarei um outro consolador que seja um como o Pai eu somos um para estar convosco todos os dias para ser conforto na minha partida não poderia deixar-vos sós por isso por isso enviarei um outro consolador que esteja sempre convosco em qualquer lugar que seja força sempre presente nas horas nas horas negras nunca ausente não poderia deixar-vos sós e vos dará poder para enfrentarem os combates poder do céu para atender o chamado de ir pregar a toda gente a toda nação nação e vos dará poder para espalhar as boas novas poder do céu para vos encher de coragem de amor e bondade será o vosso guia até o final será o vosso guia até o final e vos dará poder quando nos colocamos sobre a influência do Espírito Santo ele se aproxima com todo o amor eterno cuidado que ele tem para saciar a nossa sede espiritual é isso que ele faz mas ele só se aproxima quando a gente permite quando você se coloca humilde diante dele vocês que estão aqui nos nossos estúdios da Novo Tempo ao longo dessas semanas estudando cada momento que nós nos reunimos aqui para estudarmos a palavra e oramos para abrir esse livro é uma oportunidade que o Espírito dá a você ele se aproxima ele vem para você ser abençoado para você compreender o que está sendo dito para você receber forças para aplicar isso em sua vida em todo momento você pode se fechar ou se abrir a essa influência o Espírito trabalha conosco individualmente não permita que quando o Espírito chegar você se feche a tal ponto que ele não consiga entrar e nem fazer morada em você você tem que estar susceptível a ele para que ele te ajude porque ele é Deus agora se a gente se fecha nos nossos conceitos nas nossas ideias achando que esse livro não está dizendo toda a verdade achando que o que estamos estudando aqui não tem tanto valor assim você pode afastar para longe de você o Espírito e se ele for para longe você perdeu a chance da sua vida você não é diferente toda vez que você liga a Novo Tempo o Espírito se aproxima para ajudar você para te convencer do pecado da justiça do juízo para ser um confortador para estar do seu lado nos momentos alegres e tristes mas se você assiste um pouco a Novo Tempo e não dá valor e acha que essa TV não é para você que esses ensinos não são para você e você se fecha o Espírito não pode entrar e se ele for para longe você perdeu a grande oportunidade da sua vida por isso agora enquanto o Espírito está aí falando ao seu coração não perca a chance de abrir o seu coração e de se entregar completamente a esse Deus maravilhoso que é um consolador um confortador não se preocupa com falar em línguas isso não é evidência nunca foi a evidência é o amor de Cristo que reina no coração e faz de você uma pessoa altruísta interessada apenas no bem do próximo amando como Jesus amava tratando as pessoas como Jesus tratava essa é a evidência de que você tem o Espírito se você até hoje se sentiu um cristão de segunda categoria porque não falava língua estranha esquece isso o Espírito está aí do seu lado você tem o Espírito te ensinaram errado mas a verdade chega para te libertar e que bom que ela chegou para você eu queria orar por você agora queria convidar você a fechar os seus olhos e a permitir que esse Espírito abrace você ore comigo pai querido nós queremos ser susceptíveis a esse Espírito maravilhoso pai nós queremos que o Senhor nos abrace que o Senhor nos convença dos nossos erros e nos mostre o caminho da vida eterna a esses dez convidados que estão aqui no auditório abraça cada um deles pai tu sabes das lutas das necessidades dos sonhos e das frustrações tu sabes o que se passa no íntimo da alma de cada um deles abraça-os agora seja a resposta que eles tanto precisam conforte a cada um deles encoraja-os faz isso também com quem nos assiste em casa agora com quem está nos vendo pela internet com quem nessa madrugada não consegue dormir e achou esse canal abençoa também a este a esta traz paz traz de espírito traz as mudanças de vida que tanto precisamos e nos prepare Senhor para a eternidade nós não merecemos nada de ti mas oramos e pedimos isso em nome e por amor de Jesus amém sinta o abraço do Espírito de Deus na sua vida semana que vem a gente se reúne mais uma vez para mais um tema da palavra de Deus eu espero você no próximo Bíblia Faz até lá